Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 da NET. Esse é meu vinho, você está no chope gelado, mas que bota fogo, e do claro flu pra mim. Cira Mourad, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O Cristo preto e a dor sempre vou lombar, nos protege lá em cima em qualquer lugar. Esse é meu vinho. Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, nesse sol escaldante na Praia de Ipanema, que é um sucesso nosso programa, Gente Carioca. Gente Carioca está sempre onde você quer ver as novidades do Rio de Janeiro. Cida Moraes na noite, eu no dia. Pois é gente, para começar, Cida Moraes esteve na entrega da menção honrosa, a menção pelo trabalho, essa gente da revista Barra Legal. Pois é, uma das homenageadas, grande amiga nossa, Graça Paz, assessora de imprensa de melhor qualidade. Cida Moraes, é com você, my darling. Gente Carioca sempre invadindo o que acontece no Rio. E hoje acontece no Rio uma coisa muito especial. Vai ser homenageada uma das jornalistas mais especiais que eu conheço. Eu acho que o Rio pode, com certeza, testemunhar. Vamos invadir, vamos invadir. Graça Paz, vamos invadir. Graça Paz, vem comigo. Vem comigo que hoje é a homenageada do dia. Graça Paz. Graça. Hoje é o momento. Coraçãozinho está batendo? Está batendo forte. Eu vou ser homenageada, grande felicidade, participando da revista desde que ela foi lançada, há três anos. É uma emoção muito grande, não tem como negar. Graça, o que é preciso para ser uma boa jornalista? Boa ou não? Excelente jornalista? Olha, o mais importante de tudo, o jornalista tem que checar muito bem todas as fontes dele. Por quê? Porque a gente não pode vender uma imagem de ninguém, seja quem for a pessoa, sem ter certeza do que a gente está transmitindo. E isso serve para todo e qualquer evento, Cida. Tanto para uma celebridade, como para um ex-Big Brother, para um ex-participante de um reality show, como para um político. A gente tem que ter certeza do que a gente está passando. Se tem um acidente, ter certeza do número de vítimas. E se é uma celebridade, ter certeza se ela fez ou não aquilo que foi divulgado na imprensa, né? Porque muitos coleguinhas querem vender uma matéria. E não é por aí. O que você diria para uma pessoa que estivesse iniciando a carreira de jornalista hoje? Olha, é uma carreira difícil. Tem o seu lado glamuroso? Tem. A gente tem a oportunidade de ir a vários eventos, de conhecer gente legal, até celebridades internacionais. Agora, é um trabalho sério, árduo, e o estudante de jornalismo tem que se empenhar mesmo. Estude bastante. As teorias são chatérrimas, mas são necessárias. E vamos já já conferir o que vai acontecer aqui na festa da Barra Legal, porque vai acontecer muita coisa. Tem muita gente aqui bombando e, com certeza, gente carioca, está aqui para testemunhar. Filho do Zico, que veio representando o Zico, que eu conheci muitas vezes fazendo a rota Japão-Los Angeles. Falar um pouquinho dessa coisa que é legal, que é o futebol brasileiro, né? Exatamente. Acho que não tem como a gente ficar de fora. Mais uma vez, eu representando o meu pai. Qual é a característica principal hoje? O jogador de hoje é diferente do jogador da época do seu pai. Hoje, o que é que o jogador precisa ter, além de talento, para jogar bem e para crescer na vida dele? O jogador, além do talento, ele tem que ter uma estrutura familiar muito boa, uma assessoria muito boa, porque se deixar, eles hoje são celebridades. Então, qualquer desvio no caminho dá muita notícia, né? E o pessoal gosta muito mais de notícia ruim do que notícia boa. Então, acho que o mais importante hoje é você ter uma boa estrutura por trás, né? Como é que faz para a pessoa chegar até você para jogar futebol na Escolhinha do Zico? Dá o endereço. A gente tem um site que é o www.zico10.com.br Bom, jornalista, assessora de imprensa, o que a gente pode falar sobre a Graça Pátia que está sendo homenageada hoje? Ela é uma excelente profissional, super responsável, é impressionante. Ela entra no site de manhã cedo, fica até as 5h30 da tarde, sai de lá, vai fazer assessoria de imprensa dela, para as fotos dos famosos, etc. E sempre aguenta o tranco, isso é essencial no jornalismo. Fala um pouquinho do que você está fazendo hoje, Today. Além de ter vindo prestigiar uma das homenageadas, quem é a sua prestigiada de hoje? A minha prestigiada hoje é a Graça Pátia, assessora de imprensa, jornalista, amiga, né? Amiga nossa. Agradecer o carinho dos veículos, inclusive, que divulgaram a revista Barra Legal quando eu fui capa, ano passado, né? Estive no programa do Ratinho, enfim. E mandar um beijo para todo mundo e dedicar esse troféu aqui para a minha filha, Stephanie, de 13 anos, que está ali, que é a minha grande companheira, que eu amo muito. Eu queria agradecer a todos os meus amigos presentes, agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a revista Barra Legal por estar me dando a sua visibilidade. Infelizmente, meu pai não pôde estar presente por motivo de viagem, então, em nome dele, queria agradecer a revista e parabenizar também pelo ótimo trabalho, e por estar recebendo das mãos uma pessoa que foi muito importante para a carreira dele, para a vida também, e que me viu nascer também. É uma das mais conhecidas fotógrafas e celebridades do Rio de Janeiro, e sempre está presente na cobertura dos principais eventos VIPs realizados nesta cidade. Para receber o troféu Barra Legal 2013, graça a paz, fotógrafo e jornalista, e gostaria de chamar o ator Agrius Staibin para fazer a entrega deste troféu para a nossa querida fotógrafa e jornalista. Pois assim, eu estou na Barra Legal desde o início da revista, quero agradecer a todo mundo pela oportunidade, todo mundo que me conhece sabe que o jornalismo é a minha grande paixão, e com o decorrer do tempo, tudo ligado ao jornalismo, veio acrescentar a assessoria de imprensa, a fotografia e tudo aquilo que eu faço. E o que você está fazendo aqui, me conta? Ah, eu vim prestigiar, né, essa revista é um barato, já estive nessa revista algumas vezes, o Nery é um fofo, um carinhoso, um abraço para ele e toda a equipe que faz esse programa, ou programa não, a revista. E do programa, mandar um abraço para o Resc, que me recebeu super bem, e para você, que também é super fofa. Foi muito legal para mim, sendo da Baixada, receber um prêmio, com essa importância aqui na Barra. E quais são os seus novos projetos? Meus novos projetos são dia 17 de maio, dia de combate à homofobia, nós estamos fazendo aqui na Sinelândia, e a parada gay de Nova Iguaçu e a de Mesquita, a de Mesquita primeiro de setembro e a de maio de outubro. E eu faço questão da presença de vocês, porque em Copacabana é fácil você falar sobre homofobia, eu quero ver na Baixada, que na Baixada morrem dois homossexuais por dia, e ninguém fala, porque lá não dá ibope, lá não dá televisão, lá não dá mídia, só que lá que precisa. Cadê a Superintendência dos Direitos Humanos, Cláudio Nascimento? Acorda! Ninguém fala da Baixada. A Baixada, que é o líder de homofobia, e cadê a Superintendência dos Direitos Humanos? E a gente está bombando aí, graças a Deus, mais fora do Rio do que no próprio Rio de Janeiro, isso é muito bom, a gente está fazendo vários shows aí, eu estou fazendo um trabalho agora de música eletrônica com funk, aí é o Eletrofunk, junto com a Mulher Maçã, que é a Grace Kelly. O cara é bolado mesmo, hein? Vim, olha, estou bolado, malandro, eu devo te bolar, é isso? É isso aí, maior satisfação fazer parte desse projeto bacana, que é a revista legal. Vem cá, mas o passarinho me contou que você foi do Furacão 2000, é isso? É, eu já fui antes do Furacão 2000, durante nove anos. Tu é casado, solteiro, ou tico-tico no fubá, ou está procurando? Estou procurando, estou solteiro. Meninas no Brasil? E outra coisa, só gosto de mulheres de mais idade do que eu, não gosto de novinha, não gosto de novinha. David bolando, o cara malandro, cheio de carioca, chegando até você com o melhor do Rio. Seca aqui, olha. leogouveia.com.br A gente está com uma música agora na internet, com a Mulher Filé. Beijo, Yanni, para você. E assim, entrando em brevemente na FM o Dia, graças a Deus, muito trabalho. Todas as quartas no Boliche, Espaço Carioca, IAI, Contratante, e vamos embora. Ele está com a trilha sonora na novela Malhação. É novela? Isso, na novelinha tinta Malhação, música debochada, graças a Deus, faz parte da personagem Fatinha, interpretada pela atriz Juliana Paiva. Ela é debochada, ela é debochada, senta aqui cá, rebolando, olhando pra minha cara. Ela é danada, ela é poderosa, e quando dança, ela sabe que provoca. Jogando avanço, toda empinada, ela incomoda, essa mina se destaca. E isso, sou eu mesmo. Mentira! Caraca! Caraca! É muito lindo para poder parecer comigo. Peraí, você é esse? Peraí, você é esse? E esse aqui? E esse aqui? Ah, pegachinha do balanço! Caraca! Ai, me dá o autógrafo. Tentei na boca, meu amor. Vocês têm uma banda, é isso? Isso, a banda é Grupo Transa Mais, nós estamos aí fazendo parte dessa família maravilhosa, o Nery de Paula. Você não tem noção de aí, Renatinho e a banda, sucesso. Não pega fogo no palco não, né? Pelo bombeiro. Não, 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 não pega fogo nada. Cara, vou te falar uma cita, olha só, se eu tô na casa contigo lá no Big Brother, é loucura, 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 o Bial diz que ia ser show de bola. Quer casar comigo? É na lei de uma homem, é Cida, olha só, quer casar comigo? É na lei de uma homem, é, não tem nada de ciúme, é você, irmãs, quatro, mulher, não tem nada de ciúme, Cida, é você, irmãs, quatro, mulher, que delícia, hein, meu amor? Graça, eu deixo pra você, o microfone é seu, enfim, termina o programa hoje por mim. Eu agradeço a todo mundo e digo pra vocês, dia 7 de abril foi dia do jornalista, esse é o programa Gente Carioca. Gente, jornalismo é tudo, mas o que seria da gente sem você aí que tá do outro lado em casa, a gente agradece a sua audiência, agradece o seu carinho, muito obrigada por tudo. E no ar, de outro dia, meu olhar, cirurgia nas ruas, estrelas perdidas do mar, acho que eu perdi o sol, vou beijar, a luz e a dor, a bariou, nunca mais, sem tampou, pelo amor, o mar, acho que a batada nos tomou, do céu azul, quero ver o sol, lindo com ele e o sol, diz pra ver que ia já, o seu mar de ar. Obrigado pela presença de vocês, obrigado a todo esse público que veio, esses artistas, os amigos, que se tornaram a família Barra Legal. São três anos de dedicação, de amor e carinho pela essa revista que tá nascendo ainda, tem muito ainda pra apresentar aqui na Barra, nos arredores, nós estamos abrindo pro Rio, então é um desenvolvimento que, graças a Deus, tá dando certo. Cida Moraes para o Gente Carioca e a noite não termina aqui, a noite apenas está começando. Contigo, Fernando Reis, diretamente da Barra da Tijuca. Contigo, Fernando Reis, diretamente da Barra da Tijuca.